Há quem diga que é melhor do que a carne. Fica deliciosa e é um jeito diferente de fazer berinjela. Sem mais delongas, bora pra receita! E para essa receitinha, nós vamos precisar de berinjelas. Posso usar até 4 berinjelas médias. 3 berinjelas grandes. Tenho duas aqui, vou fazer com elas mesmas. Vai de acordo com a quantidade de pessoas que você tem aí na sua casa. Enquanto eu faço isso, já vai deixando aí abaixo o lugar que nos assiste. Assim eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Se você tem gostado das nossas receitas, vai lá na nossa página e dê uma olhadinha nos nossos últimos vídeos. A nossa berinjela, nós estamos cortando em tiras, mas cuidado para não cortar totalmente. Ficar assim, com o formato de cacho. Vários pedaços picados assim e todos juntos, como se fosse uma penca. Aqui em nosso recipiente, eu vou adicionar 2 litros de água. E 3 colheres de sal para temperar. Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo, aproveite, entre na nossa página e faça parte da nossa família. Lá, encontrará várias receitas fáceis, rápidas e gostosas. Agora aqui, eu coloquei um apoio sobre as minhas berinjelas para ficarem submersas. Em um recipiente à parte, eu adicionei 3 ovos e 2 colheres de amido de milho. Vou mexer tudo muito bem para ficar uma mistura homogênea. Nos acompanhe nas redes sociais. Será um prazer te encontrar lá. Instagram, Youtube, Facebook e Kuai. Agora eu vou secar bem a berinjela. Talvez nunca comeu berinjela dessa forma. Passa aí na sua casa e volte para me contar o que achou. Agora eu vou passar aqui no meu ovo com amido. Nos ajude a levar essa receita fantástica para mais pessoas. É provável que muitos voltem para te agradecer. Agora eu vou passar aqui na minha farinha de rosca. Nós usamos aqui uma xícara de farinha de rosca. Se certifique de empanar tudo muito bem. E ela fica mais ou menos assim. Quer receber as nossas receitinhas de primeira mão? Interaja com a página. Essa ação é muito importante. Em de ganhar o nosso selo de superfã, receberá as notificações sobre cada receita nova. Em minha frigideira, eu adicionei 500 ml de óleo. Eu coloquei aqui o cabo de uma colher de madeira. Assim que ferver, já está no ponto para a fritura. Fique atenta, porque logo, logo estará no ponto. Meio conhecer essa receita. Além de muito fácil, é super saborosa. E se você quiser, também pode acrescentar alguns temperos à sua farinha de rosca. Você quer continuar recebendo as nossas receitinhas de primeira mão? Interacte com a página. Nos diga se tem gostado das nossas receitas. Essa ação para nós é muito importante. Isso nos estimula a continuar postando novos vídeos. Selecionamos as nossas receitas com todo carinho para vocês. Nos ajude a levar essa receita para mais pessoas. Essa ação é muito importante. Se você quiser, ainda pode fritar a sua berinjela ao óleo de coco. Me impressionou demais essa receita. Muito fácil de fazer e fica uma delícia. A receitinha de hoje vai para a Dona Margarida. Ela é de Osasco, São Paulo. E vai também para a Ilda de Jesus. Ela é da cidade de Ponta Grossa, Paraná. Um grande abraço e um grande beijo para vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo!